Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, queridos irmãos Pastor Rivair falando com vocês, nós estamos aqui mais uma vez, hoje é sexta-feira, um dia de muitas bênçãos Deus está preparando para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família Nós vamos orar a Deus agora, clamando a Deus em seu favor na oração, faz o milagre em mim Você precisa que Deus venha fazer o milagre em qual área da sua vida? Em qual área da sua vida, senhora, precisa que Deus venha operar um grande milagre na sua casa? O seu lar e na vida da sua querida e amada família Pastor, eu preciso que Deus venha operar o milagre na área da minha saúde Deus vai operar Pastor, eu preciso que Deus venha operar na área familiar Deus vai operar Meu querido irmão, tudo é possível aquele que crie E eu tenho certeza que neste exato momento Deus vai trazer uma grande bênção para honrar a sua fé e para honrar a sua família Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos E você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, orar, clamar a Deus Pedir para que Deus, Ele venha operar neste dia chamado hoje um grande milagre na sua casa Porque tudo que nós colocamos nas mãos de Deus, Deus responde na mesma hora E eu já estou vendo neste exato momento Deus respondendo o seu clamor Deus respondendo a sua oração Deus respondendo o seu pedido E através desta oração O mal que estava lutando contra a sua vida Ele vai cair por terra Não importa, meu irmão, o que você está passando Não importa o que você está enfrentando O que importa é que você já entendeu Que a oração, ela move as mãos de Deus Quantas pessoas têm orado comigo dentro de um hospital Quantas pessoas têm orado comigo dentro de um presídio São muitas pessoas que têm clamado A Deus nosso Pai Têm buscado a Deus Têm entendido que através da oração O mal cai por terra Você crê no poder da oração Você tem que começar o seu dia Já com a oração Porque a oração que nós estamos fazendo Todos os dias É para Deus visitar E trazer uma resposta Para a sua vida e para a vida da sua família Nós vamos orar agora Nós vamos clamar a Deus agora Nós vamos apresentar a sua vida Nas mãos de Deus agora Vamos unir a nossa fé Vamos unir o nosso clamor Vamos unir a nossa Podemos dizer o nosso clamor E Deus vai unir a fé Com esse clamor E vai trazer um grande milagre Para a sua vida E para a vida da sua querida e amada família Você daí Eu daqui Juntos Nós vamos clamar a Deus Nós vamos pedir a Deus Nós vamos invocar a Deus E você vai ver O que Deus irá fazer Em prol da sua vida Através da oração Não se esqueçam Esta oração Ela é feita todos os dias Aqui mesmo Aqui no Podemos dizer no Youtube Todos os dias nós estamos clamando Apresentando a sua vida Nas mãos do nosso Deus E o Deus que responde a oração O Deus que responde o clamor De um justo Vai responder o seu clamor Neste momento Que você vai orar comigo Não sei o que você precisa É porta aberta Deus vai trazer portas abertas Para você É cura Deus vai trazer a cura Para você É libertação Deus vai trazer libertação Para você Hoje o seu dia vai ser Diferente Por que pastor? Porque eu já estou vendo Manda a mão de Deus Trazendo vitória Para você Que está neste momento Já preparado Para clamar a Deus Juntamente comigo Vamos Falar com Deus Neste momento De oração Porque a oração É a chave da vitória E tudo o que pedires A Deus Crendo Deus te concederá E é isso Que nós vamos pedir Para que Deus Venha te conceder Chuvas de bênçãos Milagres Curas E libertações Neste momento De oração Vamos falar com Deus Preparado Então vamos Maravilhoso Eterno Soberano Deus Aqui estou Mais uma vez Na tua presença Meu Pai Eu me coloco Meu Deus Agora Como profeta Do Senhor Para abençoar As vidas De milhares De milhares E milhares De vidas Que estão orando Comigo Neste momento Meu Pai Meu Deus Quantas pessoas Passou uma noite Atribulada Uma noite Perturbada Meu Pai Uma noite Meu Deus De muitas angústias Meu Deus Quando nós lemos Na tua palavra O Senhor O Senhor Dizendo Que o choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Virá ao amanhecer Meu Deus Ali eu vejo Meu Pai Meu Deus O Senhor Dizendo Que o choro Ele tem dia Para começar A tristeza Tem dia Para terminar Meu Deus E hoje Sexta-feira Eu já estou vendo Meu Pai As tuas grandezas Acontecendo Por intermédio Desta oração A oração Que move As tuas mãos Agora Meu Pai Em prol De cada vida Senhor Oh Deus De poder Oh Deus De graça Oh Deus De maravilha Oh Deus Que não falha Oh Deus Que quando vem Estender As suas mãos O inimigo Cai por terra Na mesma hora O inimigo Não pode resistir Meu Pai A oração Da igreja Que clama E eu estou Clamando Meu Deus Agora Porque milhares E milhares De vidas Serão Agraciado Pelo teu Grande poder Milhares E milhares De vidas Serão Meu Pai Transformada Pelo poder Da oração Oh meu Deus A oração É a chave Da vitória Eu oro Eu oro Com esta família Eu oro Meu Deus Com este homem Eu oro Meu Deus Com esta mulher Senhor Eu oro Senhor Com milhares E milhares De vidas Que estão Em um propósito Clamando Todos os dias Meu Pai Eles estão Invocando Teu nome Juntamente Comigo Meu Pai Pedindo Pedindo Para o Senhor Abençoar O seu novo dia Abençoa Meu Pai O dia Que o Senhor Preparou Meu Deus Para esta pessoa Que está triste Angustiada Cabisbaixa Meu Pai Meu Deus É um desespero Tomando conta Deste coração Oh Mas agora Eu te repreendo Espírito do mal Oh Eu te repreendo Espírito da angústia Eu te repreendo Espírito da solidão Oh Eu te repreendo Agora Pelo poder Do sangue De Jesus Meu Deus Vai tocando Meu Pai Vai confirmando Meu Deus Agora Esta grande bênção Meu Pai Para a vida Daqueles Que estão Senhor Em grandes Aflições Meu Deus São vidas Que não suportam Mais viver Do jeito Que está Vivendo Estão Clamando Ao Senhor Agora Meu Pai Porque já Entendeu Meu Pai Que até aqui O Senhor Nos ajudou E vai Continuar Nos ajudando Ajuda Meu Pai A tua Serva O teu Servo Que está Em oração Meu Pai Que está Senhor Meu Deus Todos os dias De joelhos Dobrado Senhor Eles estão Orando Eles estão Clamando Eles estão Buscando Meu Pai A tua face Enquanto se pode Achar Peleja Meu Deus Agora Por esta alma Senhor Que se encontra Meu Pai Até mesmo Doente Desenganada Pelos Médicos De oração Senhor Estão Clamando Estão Buscando Meu Pai Meu Deus Ela já Está Dizendo Senhor Que vai Gravar O testemunho Meu Deus O testemunho Desta mulher Vai ser lindo Demais Meu Pai No momento Em que o Senhor Colocar A tuas mãos E remover O câncer Colocar A tuas mãos E remover A AIDS A tuberculose Meu Pai Doenças raras Meu Deus Que apareceu No corpo Desta pessoa Mas agora Meu Pai Neste momento De oração Ó Deus Que move As mãos Ó Deus Que não fale Ó Deus Que quando vem Pra fazer Homem nenhum Pode impedir Peleja Meu Deus Agora É pelo teu servo É pela tua serva Meu Pai Meu Deus Que está enviando Os seus pedidos De oração Ó Esta pessoa Que já compartilhou Meu Pai Meu Deus Com a sua família Ela está orando Senhor Ela está clamando Meu Pai Porque ela já entendeu Senhor Que é por intermédio Da oração Ó Meu Deus É um clamor Que nós estamos Fazendo Neste momento Meu Pai E já estamos vendo Meu Deus A tuas mãos Decretando Vitória Decreta Este milagre Meu Pai Meu Deus Para cada um Senhor Meu Deus Que não vê distância Não vê obstáculo Para servir Desta pessoa A vida do seu filho A sua alma Prova esta oração O Senhor Está clamando Comigo Comigo Traz a cura Agora Traz a libertação Agora Traz a transformação Agora Traz Meu Pai Meu Deus O que o homem Não pôde fazer O Senhor É poderoso Para fazer Faz Meu Deus Agora Em prol de cada vida Em prol de cada pessoa Meu Pai Meu Deus Que coisa linda É ver o teu povo Meu Pai Meu Deus De joelhos dobrados Estão clamando Clamando Invocando Porque já entendeu Senhor Que homem nenhum Pode impedir Faz Meu Deus O que o homem Não feias Faz Meu Deus O que a mulher Não feias E é hoje O dia Meu Pai Das tuas Maravilhas Milagres Senhor Viveremos Milagres Meu Pai Em todas As áreas Da nossa vida Os milagres Irão Meu Pai Nos acompanhar Porque a oração Senhor Ela move As tuas mãos Então faz Meu Deus Agora Meu Deus O que esta mamãe Está pedindo Senhor Com fé Meu Pai Meu Deus É a misericórdia Do Senhor É a misericórdia Do Senhor Meu Pai Que é a causa De nós não sermos Consumidos Oh meu Pai Meu Deus Ela dobrou os joelhos Porque ela sabe Meu Pai Que o resultado Vai ser vitória Ela sabe Meu Pai Que o resultado Vai ser cura Que o resultado Meu Pai Vai ser o livramento Vai ser a libertação Meu Pai Ela sabe Senhor Que o resultado Meu Pai Vai ser a conquista Que virá Que virá Que virá das mãos Desmédios Eu já estou Está pronto Está pronto para ser libertos Está pronto para ser transformados É pelo poder Da Tua Palavra A Tua Palavra Meu Pai Ela é fiel E verdadeira Meu Deus Quando chega A mencionar Que tudo Que pedires a Deus Que pedires a Deus Crendo O Senhor Nos concederia O Senhor É capaz De fazer Tudo Meu Pai Em prol Desta vida Para honrar Esta fé Então honra Meu Deus Agora Peleja Meu Deus Agora Faz Meu Deus Agora Em prol De cada vida Senhor Oh Deus Que coisa linda É contemplar Meu Pai O Teu povo Entendendo Senhor Que é por intermédio Da oração Meu Deus Aqui estamos Senhor Meu Pai Neste momento Intercedendo Por vidas Que eu não conheço Mas o Senhor Conhece o que se passa O Senhor Sabe Do que ela precisa O Senhor Sabe Do que ele necessita Meu Pai Meu Deus Ela necessita Muito É de um mover Do Senhor Move Meu Pai As Tuas mãos Poderosas E traz a cura Traz a restauração Traz a libertação Senhor É nesta hora Meu Pai Meu Deus Que nós nos colocamos Ó meu Pai Estamos pedindo Agora neste momento Senhor A Tua graça A Tua unção Ó O Teu renovo Meu Pai Pra vida De cada um Que está clamando Meu Deus E meu Pai O homem Pode dizer Não Ó Mas a última palavra Que ainda não é o homem É o Senhor E é isso Que os nossos olhos Já contemplam Meu Pai Meu Deus Que coisa linda Que graça tremenda Meu Pai Que eu estou recebendo aqui Ó meu Pai Seja com o Teu povo Que ora Seja com o Teu povo Que clama Seja meu Pai Com esta pessoa Que tem causas Na justiça Meu Deus Ela tem Senhor Algo pra ser resolvido Confirma A Tua benção Agora Neste momento De oração Meu Pai Confirma Meu Deus O Teu milagre Confirma Meu Deus A Tua grande vitória E conceda Meu Pai O desejo Deste coração Ó Transforma Estas lágrimas E traz Esta vitória Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória A Deus Glória A Jesus Queridos irmãos Povo de Deus Que acabou De orar Comigo Creia Porque já Começou A acontecer Um grande Milagre Na história Da sua vida Pode mandar O seu pedido De oração Agora mesmo Lá no Instagram Pastor Rivair Ponto Silva Que nós Nós vamos orar Por você Nós vamos Clamar A Deus Em seu favor Vamos pedir Para que Deus Coloque As suas mãos Em prol Da sua vida E traga Um grande Milagre Para a sua casa Que Deus Te abençoe Você que já Orou comigo Todos os dias Nós temos Um encontro Marcado aqui Estamos clamando Estamos buscando Estamos pedindo A Deus E olha Meu irmão Minha irmã Pode se preparar Viu Porque eu via A mão de Deus Neste momento Repreendendo A fúria Do inimigo E trazendo Uma grande Resposta Para a sua vida E para a vida Da sua família Lembre-se A oração Ela é a chave Da vitória Sem oração Não tem vitória Se tem oração Tem vitória Se tem oração Tem milagre Se tem oração Tem a cura Se tem oração Tem o mover Do nosso Deus E é isso Que eu pude Contemplar Nesta oração O mover Do meu Deus Acontecendo Na sua vida Você que estava Cabisbaixo Preocupado Pensativo Desesperado Não suportando Mais viver A vida Que estava Vivendo Prepare o seu coração E venha se unir Comigo Em oração Todos os dias Nós estamos aqui Em um propósito Propósito do clamor Faz um milagre em mim Deus vai fazer um milagre Na sua casa No seu lar No ambiente Onde você vive Deus vai fazer um milagre E você já sabe Né minha irmã Já sabe Né meu irmão Que através da oração O mal cai por terra E o nome do meu Deus Ele é Ele é glorificado Na mesma hora Pode procurar o câncer Não está mais Pode procurar AIDS Não está mais Pode procurar a enfermidade Não está mais Jesus Ele já decretou O milagre Para a sua vida Ainda que o homem Diga não Jesus Ele já disse sim E eu tenho certeza Que Jesus Vai trazer Uma grande resposta Para a sua vida Desperta a sua fé E corra para os braços De Jesus Desperta a sua fé E venha ver Com seus próprios olhos As maravilhas de Deus Acontecendo Por intermédio Da oração Tem uma nova experiência Com Deus Orando Isso Tem uma nova experiência Com Deus Clamando Tem uma nova experiência Com Deus Invocando o nome santo Do nosso Deus Deus Ele tem Ele tem providência Para a sua casa Ele tem milagre Para a sua casa Ele tem milagre Para a sua família Ele tem milagre Minha irmã Meu irmão Para você Que estava julgando A sua causa E dizendo Agora não tem mais O que fazer Tem Tem sim Porque quando nós Colocamos a oração O resultado está aí O milagre Ele acontece Na mesma hora Não importa O que você está enfrentando Não importa O que você está passando O que importa Que nesta oração Você colocou A sua fé Em ação E você já sabe Né meu irmão Quando nós colocamos A fé O resultado É vitória Jesus mesmo diz Que sem fé É impossível Agradar a Deus Não tem como Agradar a Deus Sem fé As pessoas Que não tem fé Ele cria dúvida No coração E as dúvidas Que ele traz No coração É muito grande É muito grande Mas aquele que tem fé Ele já está se preparando Para estar comigo Aqui no Rio de Janeiro Porque é sexta-feira Da vitória Sexta-feira Da libertação Vamos fazer o seguinte Você vai compartilhar No maior número De pessoas Que você possa compartilhar Esta oração Peça para este povo Orar comigo Você conhece alguém doente Peça para orar comigo Você conhece alguém Que está aflito Peça para orar comigo Porque através da oração O mal já caiu por terra E o nome do meu Deus Já está sendo glorificado Que Deus te abençoe Que Deus guarde A sua vida Se você precisa De oração Envie o seu nome Agora mesmo Para mim Lá no Instagram Pastorrivair.silva Que eu quero te adotar Nas minhas orações Daqui a pouquinho Já estarei No altar de Deus Com as mãos levantadas Os céus Orando em seu favor Pedindo a Deus A libertação Em prol da sua vida Hoje é sexta-feira Um dia propício Para vir para a casa de Deus Buscar a Deus Clamar a Deus Não fique em casa não Ficar em casa Não resolve nada Vim para a igreja Ser tocado E abençoado Pastor eu estou muito longe Então você vai me acompanhar Na transmissão aqui do Youtube E do Facebook Que nós estamos transmitindo Diariamente Para abençoar A sua vida E a vida da sua família Que Deus guarde Que Deus te proteja Que Deus te conceda Chuvas de bênçãos Em todos os momentos Da sua vida Através desta oração Porque a oração Que move as mãos de Deus Está sendo feita E tudo que nós pedimos A Deus Ele atende Na mesma hora Oh glória E é isso que os teus olhos Passarão a contemplar Da noite para o dia Qual é o milagre Que você precisa Qual é o milagre Que você necessita Qual é a cura Que a senhora almeja Qual é o milagre Que o Senhor Está necessitando Das mãos de Deus Não importa O que você está passando O que importa Que Deus Ele entendeu O seu pedido E a sua oração Eu vi a Deus Eu vi a Deus Visitando os hospitais Eu vi a Deus Visitando muitas famílias Através da oração Receba o seu milagre Seja agraciado Pelo poder do nosso Deus E prepara para despertar A sua fé Porque só tem um Que pode mover as mãos Em prol da sua vida O nome dele É Jesus de Nazaré Jesus arranca o mal Jesus arranca a tristeza Jesus arranca a angústia Jesus arranca a solidão E coloca o milagre Na mesma hora Na mesma hora Você pediu Olha o resultado Chegando aí Olha a vitória Chegando aí Olha o milagre Chegando aí Olha a cura Chegando aí Olha aí a transformação De Deus Chegando para a sua vida Aí Prepare Prepare o seu coração Porque a peleja é do Senhor E o Senhor diz Nesta própria palavra Dizendo nesta peleja Não tereis que pelejar O Senhor pelejará por vós E vós calareis Meu Deus do céu O Senhor pelejará por vós Minha irmã O Senhor pelejará por vós Meu irmão Jovens Senhores E senhoras Que estão me acompanhando Neste momento O Senhor pelejará por vós E vós calareis Desperta a sua fé Porque através Desta oração Deus abriu uma grande porta Para te exaltar Que Deus te abençoe Que Deus guarde a sua vida De agora para todo sempre Só prepare A sua fé Prepare o seu coração Porque ainda hoje Você vai abrir a boca Para dar o grito Que a vitória chegou Que Deus te abençoe Que Deus te honre Que Deus prospere Sobre a sua vida Que Deus prospere Sobre a sua casa E que nada falte De agora para todo sempre Levanta as suas mãos E diz agora mesmo A minha vitória chegou Se você crê Que a sua vitória chegou Você já vai preparar Aí hoje mesmo Vai testemunhar Que valeu a pena Fazer parte Desses grandes clamores Porque o clamor Que move as mãos de Deus Nós acabamos de fazer E Deus já começou Ele já começou Trazer vitória Para você Não se esqueça Todos os dias Nós estamos aqui orando Nós estamos aqui Clamando Nós estamos aqui Invocando Nós estamos aqui Pedindo Porque a oração A oração move as mãos de Deus E Deus Ele toca Meu querido irmão Através da oração Deus ele cura Através da oração Deus ele liberta Através da oração E a oração Que nós acabamos de fazer Produzir um grande resultado Para a sua vida Compartilhe Envie para o maior número De pessoas Que você possa enviar Está sendo uma bênção Na sua vida Vai ser bênção Na vida de mais alguém Que você está tomando Uma decisão agora E compartilhando Como é bom orar Como é bom apresentar A sua vida Nas mãos do nosso Deus Mas não se esqueça Logo mais no horário No horário das 22 horas Eu volto orando Com vocês mais uma vez A oração Do Salmo 91 A oração Daqueles que habitam No esconderijo Do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza Meu Deus Olha quantas coisas Deus ele é Nas nossas vidas E muitas vezes Nós não entendemos Nós não entendemos Que Deus ele é tudo isso E muito mais Que Deus te abençoe Que Deus guarde a sua casa Que Deus te proteja De agora para todo sempre Eu profetizo sobre a sua vida Que a sua vitória chegou E você levanta suas mãos Explode Dá um grito de glória E prepare para testemunhar Que a vitória é sua Pelo poder do sangue de Jesus A peleja Que você está enfrentando Prepara para abrir a boca E testemunhar Que operando Deus Ninguém pode impedir Deus está julgando As suas causas Deus está trazendo Resposta para o seu clamor Deus está trazendo Livramento para a sua família Deus está colocando Um ponto final No teu sofrimento Deus está Meu irmão Desfazendo As obras do diabo E trazendo Um novo tempo Para você Desperta a sua fé E ore comigo Todos os dias E aguarde Porque a surpresa chegará O milagre chegará E com toda certeza A mão de Deus Vai trazer Muitas bênçãos Para a sua vida E para a vida Da sua querida E amada família Que Deus abençoe a todos Fiquem todos Na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos